Na dúvida em qual smartwatch comprar neste vídeo, vou mostrar o comparativo entre esses dois modelos. Se você quiser comprar qualquer um desses smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Este é o smartwatch Zblaze Stratos 2 Lite e este o smartwatch Halo RS4 Plus. Vamos lá, vou mostrar a diferença entre eles. Olha a diferença dos smartwatches, este é o modelo Zblaze Stratos 2 Lite, ele tem uma tela de 1.32 polegadas, não é AMOLED. Eu achei bonito o design deste modelo, se você quiser você pode trocar pulseira, ele tem várias opções de ajuste, eu achei bom o material da pulseira. Ele conta com um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada, você aperta no botão de novo. Ele vai abrir na aba de menu e ele também conta com um botão que abre direto na aba de esportes. É só você segurar por alguns segundos. Ele vai abrir na aba de esportes, ele tem algumas opções de modos de esportes. Sobre a bateria, ele tem 300 mAh de bateria, você consegue utilizar por aproximadamente 15 dias, depende bastante do uso. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções, você pode baixar no aplicativo, ele é compatível com o aplicativo Zblaze Fit. Este modelo conta com Bluetooth 5.0, eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste smartwatch. E ele também tem 5 ATM, resistente à água. Olha os detalhes do menu. São esses alguns detalhes do menu deste modelo. E o grande destaque deste smartwatch, na minha opinião, é que ele conta com GPS. Eu fiz o teste no review completo e funcionou muito bem. Ele também tem GPS. Este é um dos smartwatches mais baratos que eu já testei, que tem GPS. Já este é o modelo Halo RS4 Plus. Olha os detalhes da tela do smartwatch. Ele conta com a pulseira magnética. Achei bonito o design deste modelo. Ele tem uma tela de 1.78 polegadas AMOLED 60 Hz. Achei muito boa a qualidade da tela deste modelo. O brilho da tela eu achei melhor em comparação com o smartwatch Zblaze Stratos 2. Achei muito bom o brilho da tela deste smartwatch. Ele conta com um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada, você aperta no botão de novo. Ele vai abrir na aba de menu. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções. Você pode baixar no aplicativo. Ele conta com IP68 resistente à água. E sobre a bateria, este modelo tem 230 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias. Depende bastante do uso. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele tem calculadora. Tem agenda. Aqui são os modos de esportes. Este smartwatch tem 105 modos de esportes. Tem várias e várias opções. Ele também tem controlador de música. Aqui em alarme, você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Achei bem legal essa função deste modelo. E o grande destaque deste smartwatch, na minha opinião, é a qualidade da tela. Achei muito boa a resolução da tela. Touch funciona muito bem, bastante rápido. Eu achei o menu deste smartwatch mais completo em comparação com o modelo Zblaze Stratos 2 Lite. E são essas algumas diferenças entre eles. Agora eu vou mostrar como os smartwatches ficam no pulso. Olha os detalhes da pulseira do modelo Zblaze Stratos 2 Lite. Ele tem várias e várias opções de ajuste. Ficou bastante fixo. E também achei confortável no pulso. Já o modelo Halo RS4 Plus, ele tem a pulseira magnética. Também achei o smartwatch confortável no pulso. Olha a diferença entre eles. Mas eu não gostei muito do modelo Halo RS4 Plus. Que essa pulseira, depois de um tempo de uso, vai soltando um pouco. Não gostei muito disso. Mas se você quiser, você pode trocar. Os dois smartwatches, se você quiser, você pode trocar a pulseira. Olha a diferença entre eles. Eu achei bonito o design dos dois modelos. Achei a resolução da tela do smartwatch Halo RS4 Plus melhor. E achei a pulseira do modelo Zblaze Stratos 2 Lite melhor. Agora eu vou mostrar o teste de frequência cardíaca. Pronto, terminou. Olha a diferença entre eles. E agora eu vou mostrar o teste de oxigênio no sangue. Pronto, terminou. E esta é a diferença entre eles. Eu achei o smartwatch Halo RS4 Plus melhor. O menu deste modelo eu achei mais completo. Ele tem tela AMOLED de grande qualidade. O touch funciona muito bem, bastante rápido. Várias opções você consegue editar direto no smartwatch. O que eu não gostei muito deste modelo é da pulseira. Ele tem a pulseira Magnet. Eu achei confortável no pulso. Mas depois de um tempo com a pulseira no pulso, eu achei que ele vai soltando um pouco. Não gostei muito disso, mas se você quiser você pode trocar a pulseira. Já o smartwatch Halo Stratos 2 Lite. Eu achei o menu deste modelo um pouco simples, mas achei bastante bonito. O design do smartwatch. Ele não tem tela AMOLED, mas eu achei bom o material da tela e também da pulseira. E o grande destaque deste modelo, na minha opinião, é o GPS. Este é um dos smartwatches mais baratos que eu já testei que tem GPS. Comenta aí o que você achou de cada um destes modelos. Se você quiser comprar qualquer um destes smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E é este o comparativo entre o smartwatch Zblaze Stratos 2 Lite e o smartwatch Halo RS4 Plus. E aí E aí Eu já está Eu já estou